Ultrapassando os limites na batalha de MCs Quando o MC ultrapassa os limites das mitagens na batalha de MCs E peguei as batalhas que o MC mandou uma rima muito incrível E também inesperada Aquela rima que geral grita sem parar geral em brasa, tá ligado? E caso você queira receber vídeos como esse todos os dias É só se inscrever no canal Que sai vídeo todos os dias aqui no canal sem falta E comente aí qual o melhor horário pra sair os vídeos Se é de manhã, tipo umas 11, meio dia, uma hora Três, por aí, ou a noite, oito, sete Comenta aí qual o tempo que você tá de boa pra assistir os vídeos E lembrando que sempre aparece o nome dos MCs E aquele MC que tiver em azul foi o grande campeão da batalha E sem mais nenhuma fala, vamos que vamos ver essas rimas Eu sou uma pequena disciplina Eu chego aqui na vida e vou te espancar nessa rima Então você sabe que a rima é mais tabulosa É um quilo, um quilo de bosta pastosa Ai meu Deus, ai meu Deus Pesado, a bola de um quilo, você deve ser parte do fã clube Hoje o Cristi bate mais que eu bato um milhão no YouTube Senhora, não precisa, eu vou gastar no sapatinho Não que eu esteja querendo aparecer Mas você só tá na final porque o amigo grita pra você Esse é o programa da nova geração Com forte talento, com visualização Você não consegue entender nessa filha Visualização dá dinheiro Com dinheiro que eu sustento a minha família Olha só, escuta o que eu tô falando Como é que quer exigir respeito se tu me tá respeitando Então, os meus pais são arrombados Se quiser respeito pra ser respeitado É diferente de você, que te abriu também Cheguei aqui na humildade e não desrespeitei ninguém Porque você é muito fraco e quer pagar de favela É da antiga, mas só ganha o seu segredo com a sua camela Mano, agora sabe como eu faço Mano, acabando com sua história Calma, menor, que eu vou ter quebrar Você porque J.A. quer cavalo de troia Você fala que você é Jess, Jess, K Mano, você sabe que você não desfaixa Hoje eu te derro, vou do palco Quando você cai ainda, falo Carai, borracha Carai, borracha, que treta Mas usei borracha porque a minha história não foi escrita de lápis Sem de caneta Sim, isso que eu mostro, pô Será que você também vai pegar? Essa diferença é quando o Charlie chegou só para te terminar Calma, Jéssica Sabe que agora eu já tiro o chapéu Já que borracha não apaga a caneta Você se fode que hoje eu rasgo o papel Vê se sem faixa, todo uma batida Ah, sabe que aqui não tem mágoa Ah, o seu caderno de decorada Eu joguei, foi dentro de uma água Nossa senhora, meu Deus do céu Tô ouvindo que esse cara é testemunho Ele rasgou até o papel Só que o papel era o rascunho Ei, eu quero que eu fico desviado Pela que esse cara não respondeu Pela que o Charlie que ama Do lado daquilo que Charlie vai desenvolvendo Era o rascunho, mano Só que sabe que cê não manja nada de improvisado Já que o papel era o rascunho Você assume que você é MC decorado Olha, eu te mato, mano Tá ligado que eu tenho uma disciplina Você trabalha apenas com rascunho Eu trago alma que é só arma-crima Como assim? Queda conado Sabendo vai pro quinto dos infernos Se o lapis eu tomei o mic E você se tornou meu caderno Ei, isso aqui é diferente Será que tu tá entendendo? Você se matou maluco Porque infelizmente não tá desenvolvido Não, mano, eu não viro nem seu caderno Cê não risca em mim Porque sua rima é feia Eu só quero um tattoo de qualidade Eu não gosto de tatuagem de cadeia Então cala a sua boca, mano Porque cê não consegue fazer nada Uai, pega tattoo Olha que eu te mato aqui nessa base Essa daqui Tu vacilou Pena que tu ficou preocupado Gosto de tatuagem de cadeia Por isso não represento os favelados Ei, isso aqui é o que eu fico desviado Aí, Dreca Disse que é teu irmão E que tá pronto pra briga Aprende uma gíria no Ceará O iraquiano Fogo, rapariga O que eu acho aqui na cena Cê sabe é o freestyle Então comigo é sem problema Aí, ô, Dreca O papa que reluz Olha o teu amigo Deixou o cabelo Mergulhado no cuscuz Para com esse caô Cê não vai além no fim Eu vou ter que esplanar Que tua mina que descoloriu pra mim Você sabe que você é só um moleque Não aguenta na batida E nunca quebolou tua estrela Aí, ô, Biro, Biro Tu sabe o que é isso aqui Eu sei besteira Foi dez minutos Do terminal do Siqueira Não sei nenhum que é Mas respondo com competência Perguntei e falaram Que você vai lá E com frequência Mas quando eu falo Fala do Ceará A tua sorte Que eu não posso responder Que eu nem sei qual é esse lugar Ele falou da minha mina Ele falou da minha mina Tu já sabe O tamanho do dedo lá Da Clara Lima, né? Procuro Você não é uma M6 empresa Eu chego aqui tranquilo Porque minha ideia pesa Aí cê quer ter uma chance De me vencer César Então olha pra esse crucifixo E reza Tá tranquilo, pode vá Acredito na oração Pra poder fortificar Também é minha força E minha virtude Mas a oração não é o mínimo Pois o máximo é minha atitude O máximo é minha atitude Então Eu faço a rima Agora sempre Essa é minha evolução Irmão, a atitude É interessante A emoção Por isso que Jesus Não dá farinha E sim o pão Pode vá Mesmo assim Eu tô pra poder te explicar Porque de fome Eu tô na sede Ele me deu talento e oração E eu devolvo isso pra ele Aí irmão Procuro Eu sempre chego na rima Pesando mais de mil quilos Eu também Honro Jesus Por isso que Quando eu pego o microfone Eu salo minha luz Eu só exalo uma grana Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos Só que só exalou aqui uma grama Então volta pra casa Pode parar Não adianta Jesus Dá ru Se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalo uma grana Basta meu pião Porque eu te vou Sabore exalar quem te chama O que que me passou, eu vou trocar o pensado chegando até o fim Você exalaente, dama, digo pra tu Infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te bate pu E eu te corto em pedaço, amigo, me chame de Madibu Eu não me chame de Madibu, eu que levou Eu vou da norte até a sul, eu vou da norte até a sul Pode me esquartejar que eu já vou ser imortado tipo Deadpool Ele é o Deadpool, pede socorro É um prazer se regenerar, é um prazer te matar de novo É um prazer te matar de novo Porque isso na mente, infelizmente, não pode ressuscitar Eu respeito a maresia, cê sabe no minto Eu só não respeito o cara, que na própria mina bate e grito Se é que cê entende, então explana o memo Cê sabe que eu sigo na fita e eu mano moleque, cê pega o veneno Se estamina, faz segredo, pode crioção Mas eu sinto você, ela, você nem seria vazado Na primeira vez do teu passado Cusão, cê acha que é voda, né mano? Aqui o porra, além, hipocrisia, ganhou em cima de alguém Cala a boca, é otário, meu nome eu faço sózinho Tá ligado? Fique em Marecha, vai dar um só caminho É o nono, tá ligado, mano? Meu amigo, mas chama o Dudu Você me vem cedo, Dudu Cedo Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Cala a tua boca, falou de Dudu Meu mano, cê me quer Aqui você tá dodo, eu sou clássico igual o Dedé Cala o seu corpo, dança a Bíblia mano Que eu faço meu fri Hoje cê vai ver se no céu que confunde com a tese do Didi Não é desé, deixa de eu te dizer Que se for é de Itacoa, o S é swag igual o TD Tá ligado? Então entende só o trocadilho Que eu sigo na pista, meu mano é pesado e agora cê vai desistir É maluco, eu não tô, é swag igual o TD É melhor do que ser um playboy, sim, igual você Pela saco, não saia, sabe mano, eu tô além Por isso o maluco, eu te bato agora, respeito, é coisa que você não tem Toda vez a mesma ideia, mesmo o argumento é pálido Quando o talento é o produto, isso vai ser válido A melanda é, cê sabe, qual é o teu momento Podia ser milionário, milionário, vira teu campo de talento É verdade, meu mano, marca na boca o seu fudido Sem produto, vou talento, o seu primeiro a ser vendido Seu merda, ae meu mano, a Terezo Mas se fuda, eu que hip hop é valor e nunca preço Seu talento é produto, meu, não é, isso é verdade Não é papo de ser vendido, sem passão da validade Se é que você não pende, moleque, eu te conto O crowd, quando rima na fita, ele é bem mais doce Cala tua boca, que você não tem competência Basta da validade, pra mim se chama experiência Seu merda, ae meu mano e vou além Nem que adianta cê falar da minha vida Assim até hoje, tudo com o miniquete Tá de invicta e eu te ganho fácil Só que na rima merecia ser titular Eu sou o Cássio Ae, minha altruza cê sabe, com a mente sã Só que goleiro eu te quebro, eu sou a Liverkamp Mas eu só pego as que tem idade pra entrar no show Shopo eu troco de pulseira igual troco de flow Você nem ví que tá no Jack nos planos Ô seu burro, se cê não sabe, eu tenho 15 anos Mariano faz as dobras O que cê vai é que a festa tem língua de sobra Ou seja, só tem língua de sobra Cê pega as mina nova Por isso que essa rua te cobra Não tem língua de sobra, a rima é louca Tem língua de sobra, é o que falam as más bocas Então é melhor cê saber por onde cê anda Que por onde cê caminha Ou tudo pode ser o bonde de escamba Cê falou bosta por ser concorrente Não é língua, mas cê tem que pensar Quando tá com a língua nos dentes Meu truta, cê sabe que essa é a íngua É língua nos dentes mariano que trava a língua Eu falo sem papas na língua, por isso tem clareza Se você não põe, é melhor cê deixar sua língua presa Então, melhor cê ter ideia, aliado A língua tá solta e a mente tá em cárcere privado Cê não ganha cara, propaga minha cara Só que a língua presa na rima, você só caga, cara Aí meu mano vai ver, não te esbara Cê não consegue, paga, paga, repara, mas cê não paga É por isso que você é muito burro, eu te apago Tudo é tipo escuro, cebolinha desse lado Ficou cola, eles querem fazer rap com alma Mas me chamaram de César Foda-se o cebolinha eu faço, é com água Aê, tipo assim moleque eu mostro Que eu tenho o dom É boca junta, mas agora eu tô pique verão Se é que cê entende, argentino Eu não dou pala, cê vai morrer Tá sem concorrente, a prova é de bala Tá ligado? Então entende meu mano Como eu vou seguir pesado e pra você Eu não passo um pano, porque você só grita E é só migué, venho com as rimas Popo mais torto do que esse seu boné Tu é bola, é a rima, dispara Eu não vou esquivar de bala Pra rimar eu boto a cara É isso, porque cê não tem compromisso Freestyle que é bom, cê sabe, cê ficou omisso É o Boca Juniors, rima liberta É o Boca Juniors, olha o nimo Sua boca fica aberta É isso, irmão Então pega esse trocadilho Freestyle que é bom Hoje cê ajoelha no pílio Meia boca fica aberta Que coisa louca Com certeza Com as suas rimas, meia boca Se é que cê entende, cê dá a toa Você dá a caratapa Mas esquece da coroa Aí, aí, ó Tipo assim, tipo assim Aí Não é meia boca, é bate e volta, né, irmão Não é meia boca, mas quando eu rimo Eu exploto que nem fogão Meu pai temer, é tipo uma combustão Cê tá sem cargo que é do Freestyle E tu é só um vacilão Você quer ser fogão? Tá ligado, rapaz? Eu desplodo e geral grita Olha o garoto Tá ligado? É só me entende Não adianta, meu mano, o meu Freestyle É mais envolvente Vai desenvolvendo Agora eu no Freestyle Você, mano, nunca teve pelo Por que é que eu não me ausento? Não me acho fodão, sou MC Pelo talento, não pela sua opinião Para de encostar em mim, isso é um zoado Cê tá ligado assim, como é dado no improvisado Por que? Vem se entende, neguinho Para de rimar assim Eu sou MC no soltante screen Você sempre tem swing Cê sabe, né, meu mano Que agora eu vim Pra te agredir Porque no Freestyle Sempre eu tô mais ágil Não pode encostar sem zero A madame aqui é ságio E o vídeo de hoje foi esse, família Espero que vocês tenham gostado E caso você tenha gostado Deixa aquele like Que vai fortalecer muito o canal E é de graça também Então bora dar aquela moral pro canal Ultrapassando o limite na batalha de MCs Quando o MC manda aquela mitagem monstra E surpreende geral na batalha Quando a plateia vai à loucura gritando Até o apresentador fica surpreso com a rima E deixa geral de boca aberta Todo mundo fica impressionado E a maioria dessas mitagens Acontece na resposta Então imagina a genialidade do MC Pra pensar em uma rima tão incrível Em tão pouco tempo, tá ligado? É puro Freestyle Pura improvisação E se você quiser seguir lá no Instagram No Facebook também Sempre tô postando novidades lá e tudo mais E chegamos ao fim de mais um vídeo Muito obrigado por quem assistiu até aqui E até o próximo vídeo Tamo junto!